Nessa cena eu fiquei surpreso ao testemunhar o choque e o Abutre se unindo como parceiros no mundo do crime. Naquela série animada, o Abutre é parceiro do Scorpion em algumas partes. É curioso pensar que o Abutre foi um dos primeiros antagonistas que o Homem-Aran enfrentou, o primeiro sendo o Camaleão. O primeiro vilão que aparece no jogo é o Abutre mesmo. A nostalgia e a emoção se misturam ao ver esses vilões clássicos juntos novamente. Enfrentar o terceiro chefe, o choque no jogo Spider-Man The Movie para o clássico Xbox, foi uma experiência cheia de adrenalina. O nível intitulado Showdown If Shocker trouxe desafios emocionantes. Após derrotá-lo, senti uma satisfação incrível, pois isso praticamente revelou o esconderijo do Abutre. Essa vitória não apenas impulsionou minha jornada como Homem-Aranha, mas também deixou uma sensação de antecipação pelo confronto com outro icônico vilão idoso. Eu vou cair você na próxima semana. Eu vou cair você na próxima semana. Eu vou cair você na próxima semana. E Shocker's School of Hard Knocks é agora abençado. Me desculpe, Shocker. Eu não acredito que você tem qualquer classe, não a toda escola. O que você tem que iria? O que você tem que iria? O que você está fazendo? Good to know, subtle. Awww! Did I hurt you, Spider-Man? Pff! Hey, Shock! What do you say? I'll crush you like a bug! It always cracks me up when people say that. Welcome to a world of pain. UGH! Good to know, subtle isn't in your vocabulary. Looks like your flying friend's getting your share of the loot, too. Where'd he get off to, anyway? UGH! If I don't get mine, Vulture isn't getting his. He had some workshops set up, up in the old clock tower, on the lower east side. Vulture, huh? Thanks, Shocker. Give my regards to my fans and the slammer. This is some nest. No empolgante nível seguinte, intitulado Vulture's Lie, no jogo Spider-Man Day Movie Pro Xbox, tive a emocionante oportunidade de invadir o esconderijo do abutre. O confronto se desenrola com uma série de reviravoltas, enquanto ele tenta me derrotar, usando suas armadilhas engenhosas, incluindo arãs robôs e bombas teleguiadas. O que me surpreendeu ainda mais foi descobrir que essa tecnologia intrigante foi criada pelo próprio Duende Verde da Oscorp. Esses detalhes cuidadosamente inseridos, como as referências aos easter eggs da série animada Homem-Aranha de 1994, realmente destacaram a atenção aos detalhes e a dedicação dos desenvolvedores em criar uma experiência autêntica e nostálgica para os fãs do Homem-Aranha. Teste daqui! Teste daqui! Teste aqui! Teste, o que eu acho, que eu acho que trobo de tons de boraça de boração ou algo? Um pouco assim, acho que eu deveria deixar um potente de pains da panelação. O que é o seu avião, Vulture? Quasimodo? Eu veni lá, mas você está ocupado, Espíder-Man. Ei, eu posso fazer tempo para você. O que é o seu avião, Vulture? Isso é um pedaço que o Vulture tem. Deve ser um pedaço de comprar produtos aqui. Ah, peste! Por que você não me deixe em paz? Você vai ter bastante tempo em si mesmo, quando você está no caos. Ei, Vulture! Não emocionante Nive, Vulture escapou. Fui desarpeado ao impedir que o Abutre escapasse das minhas terras. Enquanto voava pela cidade, ele lançava bombas em uma tentativa desesperada de se libertar. Atirar teia no outdoor e na caixa d'água para não cair, para evitar que ele fugisse. A adrenalia corria solta enquanto eu perseguei o Abutre pelos céus urbanos de Manhattan. Destacando o equilíbrio preciso entre a ação e a estratégia necessário para salvar a cidade e capturar esse vilão alado. Isso vai empurrar a pesca. O que vai acontecer, Spider-Man? Um pouco de júlias ou vidas inocentes? Você não poderia simplesmente deixar isso em desigualdade pessoal, poderia você, Baldi? Eu vou arrumar a Vulture depois que eu paro esse signo de desespero. Eu vi eles. Que boxe tipo assim parecem saudáveis, né, Spider-Man? Por que eu não peguei um bebê? Acho que os caras lá já estão cegados. Eu deveria ter usado o meu costume. O que é que acontece, Spider-Man? Quem passa para você? Ei, volta! A comida da casa dos velhos não foi tão ruim, foi? Você não vai me escapar tão facilmente. No nível A, Duel e Futuro, você tem que bater nele até a quantidade de vida dele e azul sumir. Ele não vai conseguir voar. Aí ele vai perder a altitude e vai tentar recarregar a roupa, pelo que eu entendi. E vai recarregar um pouco da vida azul. Aí você bate de novo nele até ele perder toda essa vida que você consegue completar esse nível. Derrotando o Abutre e prendendo ele também. Você deveria estar voando ao seu idade, Vulture. Você vai se machucar. Você tem que desistir a minha espalda bonita. Isso vai derrotar o vento de seus sails. Agora eu vou te ensinar uma leção, Insect! Você deveria estar voando ao seu idade, Vulture. Você vai se machucar. Você vai se machucar. Não está, Vulture. Mas você vai ter um tempo, Vulture. Você vai te ensinar uma leção, Insect! Ah, você tem amigado meus lindos maravilhosos! Você não deveria voar ao seu idade, Vulture. Você vai se machucar. Agora, Vulture, você não pode ir ao lado tomar coisas que não se pergunte a você. Qual tipo de exemplo é para os jovens impressionáveis? Vamos lá, velho-timer. Eu não queria você ter caído antes de você arrumar, certo? Spider-Man 2 de PSP é praticamente o Homem-Aranha 2 da história do Homem-Aranha 2 com a gameplay mecânica do Homem-Aranha 1 misturado com o do 2 de PS2. Só que esse nível de Vulture é praticamente um corte do modo história do Homem-Aranha 1. Só colocaram ele aí, que na versão do Homem-Aranha de PS2 ele tá preso e aparece a easter egg lá. E aí 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 O que foi o Vulture? 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 O Vulture? O que foi o Vulture? O Vulture? O Vulture? O que foi o Vulture? O que foi o Vulture? O que foi o Vulture? O Vulture? O Vulture? O Vulture? O que foi o Vulture? O Vulture? O que foi 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 o Vulture?